Ao mesmo tempo, beleza? Vai. Ao mesmo tempo. 3, 2, 1, e... Iaia! Iaia! Saudades do Monark. Monark podia jogar com a gente, né? Eu vou daqui, eu vou daqui. Querido, eu tô de terra. Monark tá estrela de Monark. Não, eu vou mudar um pouco. Eu vou ruxar nós dois juntos. Vamos ruxar nós dois juntos. Então tá, na próxima eu mudo. Vamos sim. Eu mudo na próxima. Próximo eu mudo. O Ative tava vendo o seu unboxing. O Ative não tem desculpa, mas eu e o Ative estávamos jogando o BF4, mano. E aí, então a Mira... Eu joguei o BF4 hoje a tarde inteira também, querido. Não, você não jogou não. Não joguei com vocês. Não, joguei com vocês. É embaixo. Marcaram? Marcaram, né, mano? Ainda mais isso aí pro Marcão. Marcãozão, bobão. É o irmão Marcão. Marquista. Tu tá marcando? Marquisista. Ô, louco, hein? Ei, piranha. Viu? Valeu, viu, Drizzi? Ô, vou meter o... Foi, não. A hora que eu ia, marcado o serviço. Vou meter o Therma na garagem. Bora, 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 bora. Vou meter o Therma na garagem, time. Vamos aí. Cadê, Tético? Deixa eu só na porta aqui. Ô, Sterinho. O que é a porta? Aqui, ó. Vai por trás? Ei, caralho. Ah, você não veio comigo? Que ruxa dessa, Ster? Quer ruxa onde tem que ser mais? Tá, vamos ver. Já chega aí, já chega aí. Deixa eu já aqui, time. Tem choquinho aí. Ô, Matheus, bota a cara aí e tenta descobrir o choque. Peraí, peraí, peraí. Vai lá, querido. Ah, beleza. Meu drone foi lá pra China. Cuidado aí. Não vai levar o bocão, não, hein? É, e onde você tá? Destruir o choquinho e grita a porta. Ele tá dentro do bilhar. Tá dentro do bilhar. Vai, o primeiro lá. Ah, peguei. Chegou do bilhar? Não, peguei. Tá estourando, tá estourando. Tá estourando. Tá estourando. Tá estourando. Tá estourando. Tá estourando. Caralho, mano. Viu alguma coisa? Vamos levar, vamos levar. Peguei mais um. Bocão, segura aí, segura aí. Dá cover. Caralho! Nossa, o estéreo veio puxando desde a Dust2 lá, mano. Caralho! Foi boa, foi boa, mano. Eu ia plantar o bagulho lá. Vou mudar agora, hein? Vai mudar. Muda aí, estéreo. Vou de castro. Vou de bandite. Nunca joguei de castro, vou de castro. Não, vocês vão mudar, vou mudar também. Vou de... O que é o cara move lá e a Jäger. Vou fazer um bagulho diferenciado, diferenciado. Porque a galera fala, Ah, o Batif só vai de Jäger, não sei o que. Não, vamos diferente. Ah, é verdade, eu sou o Jäger. A galera fala que você fala de Jäger. Eu gosto pra caralho de Jäger. Não, os caras... Dreddy, pelo amor de Deus, para de jogar de dock. Parei aqui, ó. Caralho, olha o ping. Caralho! Ah, 160. Vivo. Ah, mas é a vivo, né? Tá boludo. É a vivo. Vivo! Faz tanto tempo eu não jogo de Jäger que eu não sei nem onde pôr eles. Onde a gente for ficar, mano? Vou colocar um aqui, ó. Aqui não passa a granada, meu irmão. Porra, 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 porra. Eu precisava queimar essa porra aqui. Caralho, que medo, mano. Eu preciso queimar essa merda. Ah, os caras não fecharam. Ô, maldito. Faz chill aí, faz chill aí. É que ninguém me pede. Já foi um bocasso. Ô, Adriss. Eu não peguei nem Hulk, moleque. Não peguei nem Hulk, moleque. Sterling, Sterling, Sterling. Vou estragar seu serviço aqui, menino. Mas é pra uma boa casa. Se o senhor puder lá e reparar o... Ocorrido. Claro, claro. Muito prazer. Bosta, eu não peguei essa merda, cara. Bom, Patif, só é meu Yeager mesmo. O Patif destruiu meu Yeager, mas não destruiu. Não, destruiu sim. Destruiu o dronezinho também. Ih, vai plantar. Olha lá, Patif, deixa ele plantar não, Patif. Tá. Já abriram aí a porta? Abrir a garagem ou não? Não, tô colocando agora. Ah, não deu. Corre. Não deu, não deu, time. Perdão. Eu fiquei com um sol, tentei recuperar e ele plantou nesse meio tempo. Hum, já tá aberto ali. Não consigo ver nada. Ah, eu errei. Onde, 13? É um filho da puta. Não, tá lá fora. Eu fui lá no banheiro. Eu errei os dois primeiros tiros. Igual um idiota. Tem ninguém olhando pra as costas. Ah, FPS é foda por causa disso, né, mano? Você joga um FPSzinho de frente, tua mira já vai lá pra China. Ah, é sério que eu não dei esse bocão, mano? Vai pro canto, qualquer coisa existe salto dentro aqui. Tô recuando, tô recuando. Tem três vivos só, né? Aliado, querido! Caralho, a Tiff virou um mortal triplo carparo, motherfucker, fuck you, fuck you, né, caralho, todo. Tentar fugir. Tem dois na porta, um em cada canto. Os dois são na porta, os dois são na porta. É um Blackbeard. Ué. Homem? Nossa, o maluco jogou disso, maluco fez esse o Fuse. Tem trotão debaixo do negócio que o T nem tava aparecendo. O F de salvar, querido? GG, não, foi boa. Toma aí, tacando, agora a gente leva. É de martelo, então, hein? Podia de tétira, hein? Não vai ser garagem, não. Marmal. O que foi, querido? Ih, caralho, o cara te intimando aí, desistiu de jogar na gringa, mano. Vai, desistiu aí, pô, tu tá sem dinheiro. Tudo na merda, o ping aqui é tão ruim quanto de lá, o hack daqui é tão filha da puta quanto de lá. Tudo é uma bosta, filho. Eu jogava, mano, eu jogava lá e enfrentava o ping dos caras pra não ter hack. Aí tinha hack lá e você joga aqui e você tem tanto lag quanto você tem na porta do servidor game porque a viva é uma bosta. Não tem solução, filho. Nós precisamos encontrar a bomba. Vivo. Rainbow Six é a derrota. Eu juro que eu queria não gostar tanto desse jogo. É por isso que nós vamos voltar pra Mega Rampa, Pati. Vai apaixonar pelas Mega Rampas de novo, nem vai querer mais Rainbow Six. É, não tem dúvida. Meu Deus, wallride, wallride, wallride. Loop. Eu também. A Mega Rampa é incrível. Salto. Super Carros vs. Snipers. Uou. E eu também. O Instagram fica pulando com o dedinho pra cima. Opa, não esquece de mim não, amigos. Me escolhe aqui, ó. Me escolhe. Amigos, não me esquece não, amigos. Cinco segundos. Beleza. Vá até a localização da bomba e desativa. Puta, é termite inútil nesse andar. Tá aqui, pá. Ali. Drone nas alturas. Acorda as crianças, né, aqui nesse spot. Eita. Vamos com calma aí, chefe. Chefe é chefe, né, pai. Ah, tá livre, hein, mano. Pode entrar e plantar na A. Você tá na frente da B. Por que você tá falando da A? Na B, na B, na B, na B, desculpa. Você tem certeza que dá pra entrar, estéreo? Pode, pode, pode. Entrei, entrei. Não, não tô sem o negócio. Ô, a B tá livre. Tem dois aqui virando. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Primeiro tá muito ruim. O cara morreu e largou o negócio lá. Fudeu, tô aqui preso dentro do estéreo. Desce lá, pega o desativador estéreo. O cara vai dronar, peraí. Ai, Matheus, drona essa porra. Ele não viu, mano. Ele não tá vendo o cara na esquerda. O cara na esquerda só vendo. O desativador está segura agora. Dá fogo aqui na B, bora plantar. Era pra ter plantado já. O cara, ele acha que descobriu a tática. Lá, filhão. Querido, aí, querido. Ô, estéreo, tem que dar a volta nessa suíte aí, pegar esses caras, velho. Tá todo despoço, mano. É. Tem um na suíte, tem um no banheiro que eu vi aqui. Ah, não, levou. Levou da suíte. O cara levou da suíte. Tem um no corredor, fora da suíte aí. Não, bem na frente da porta aí, meu. Banheiro, boa. Tá, tem um banheiro lá, querido. Cuidado. Não plantou ainda? Tá na janela ali, duas lá. E é foda. Era melhor eu ter ficado ali segurando. Ele plantava e a gente ficava segurando a porta. Câmera. Hum? Câmera já viu ele, não serviu. Tem hora que alguém rushe, pule e mate ele. Ele não viu, o cara tá atrás do Tony. O cara tá atrás do seu drone ali. De onde ele destruiu, o cara tá atrás. Exatamente isso. Já saiu, já. Outra porta, outra porta, outra porta. Tchau. Fiz que sinta da hora da água. Deixa eu beber isso aí. Oi, amigo. Olha os passinhos. Olha os passinhos. Não emociona, o cara tá do seu lado ainda, mano Fez bem, fez bem Ai meu Deus, 3 de vida Agora é GG Olha ele ficar no cantinho estrifando aí Puta, sério? Como isso, gente? Eu tava com 3 de vida, acertou um tiro na parede Eu tava com 3 Foi boa, foi boa, mano Se você tivesse deixado um recharge ali, naquela parede Não dava porque tava termitado Não, mas ia estourando, ia Eu não consegue colocar recharge na parede que tem reinforce Ou o Capcom só sente falta de dormir da Kog Não dava? Não dava? Não sei Ai Vou fazer meu caminho então Mantenha a área e as bombas protegidas Ainda bem que a nossa bomba é boa Vou fechar logo em cima Os inimigos acharam uma bomba, preparado pro ataque Falta 4 de reinforce na garagem Eu vou lá Falta reinforce, queridos Vai faltar 1 aqui 5 segundos de contato Gigi 2 inimigos localizaram uma bomba Ele nasceu tudo lá No N Tem um bocão mas não pegou Tem um bocão Você tá aberto? Dá pra pular. Não tá totalmente aberto não. Quebrei duas. Tá pro escritório ali. Dei dois bocão, mano. O cara e... Minhas pelezinhas tóxicas estão prontas. Eles me viram aí, Sterling. Eles me viram no escritório do teu lado. Tá. A Ashe tá na frente da garagem já. Guarda pronto! Inimigo à vista. Estão tudo pela frente aí. Deixa eu voltar pra garagem aqui e entrar pra trocação. Ah, já me viro. Ah, tem um drone aqui. A janela de cima aqui tá miada, Sterling? Tá, tá miada. Tem cara em cima? Se não, parece que eu só jogo uma C4 só. Deixa eu ver se consigo arremessar uma C4 aqui. Tem um Black lá nas Dockers, guys. Nem coloca a cara aí. Blackbird Ah, meu Deus Aonde? Baneiro? Lá na escada Puxa, minha cobra eu não aguento aqui não Tô vendo nada, velho Hum, termitaram duas entradas Puxa, caga E a termitaram as duas? Termitaram duas Oh, Ashe entrou, Ashe entrou Matei a Ashe, matei a Ashe Boa Eu vou jogar uma C4 Aí você avisa Quando tiver na porta Se ninguém vê Oh, infeliz Tu me ajuda, mano Oh, tem um na esquerda Tem um na porta da esquerda Na esquerda ou na porta da esquerda? Tô vendo aquele matinho Poxa, tá vindo lá atrás Eu marquei Opa, tô tomando Oh, dois na esquerda Dois na esquerda ou na porta da esquerda? Tá dentro? Não, não, tá fora Na esquerda ou na porta da esquerda? Lá fora Ó, matou um Ah, passou pela minha mira Eu recarreguei bem na hora Agora passou pra direita Tá na direita Da porta da esquerda Devei mais um Vou ficar aqui, ó Oh, estéreo, estéreo Tem um carro na frente da porta Isso, esse mesmo Ah, mano O cara marcou Mas eu não consegui levar Me segurei o recolho? Mas, tipo, só recua Dá pra ver Só olha a porta da esquerda Se entrar pela direita eu vejo Só recua e fica olhando a porta da esquerda Ó, vai entrar ou na porta da esquerda Posso ficar na câmera Mais um Ele tá bem na frente da porta da esquerda Levei, levei, levei Boa Ah, levei do fundo Levei do fundo, levei do fundo, velho O Blackbird entrou na porta principal Da onde você levou, mano? Tá na porta de trás O Blackbird entrou na porta principal lá também Falei, na porta aí Na porta aí, pô Caralho Não acredito, mano Caralho, tinha dois ainda Caralho, que merda, mano Mas foi boa, foi boa Partida gostosa Perder, mas foi gostoso Foi gostoso, perder? Ah, não, foi boa Foi uma partida que não teve hack Não teve filha da putice Não teve... Perder, mas é ruim Perder é ruim Mas foi uma boa partida Ih, ó, Patife Não, não, não tá nem... Porra, Patife Postar derrota não, Patife O quê? Quem falou que eu vou postar esse vídeo? Hã?